Oi gente, bom dia! Começando mais um dia por aqui. Acabei de finalizar um vídeo pra vocês que eu não tinha finalizado ontem, eu ando com a cabeça assim tão corrida que eu esqueço de finalizar o vídeo no vlog no final do dia. Então eu acabei de finalizar e disse pra vocês que eu ia tomar meu café. Então eu acabei de finalizar, já peguei o celular aqui, já tô começando a gravar o vídeo também pra não esquecer e tô aqui ó, com o meu bolinho de crepioca de banana aqui pra comer. Vou sentar agora, vou comer um pouquinho. Pra começar o nosso dia, tá um solinho, só que tá um friozinho assim. Ai, tá bem aquele dia... Sabe aqueles dias gostosos que dentro de casa tá friozinho, daí tu vai no sol, tá quentinho? Então, tá bem assim, gente, tá muito gostoso, muito delicioso. Mas então, vamos lá, gente, pra começar mais um dia aqui com a gente. Bora lá! Tudo organizadinho já lá dentro, gente, tá tudo organizadinho, já passei uma vassourinha aqui na casa e tô aqui fazendo o que, gente? Fazendo a minha comida. Vai sair o quê? Um frango ensopado com arroz e eu vou descongelar o último potinho de feijão que tem na geladeira. Até deixa eu já pegar aqui, já vou descongelar o último potinho de feijão que tem. E daí, eu vou pegar e vou fazer feijão, acho que amanhã. Aqui ó, o último potinho de feijão tá aqui. Já vou descongelar e amanhã eu faço feijão pra congelar, gente. É muito bom essa ideia, só. Eu congelo nesses potinhos aqui, depois, lógico, eu não esquento nesses potinhos aqui, sabe? Eu tenho, ó, tem esse potinho e deixa eu pegar aqui o outro potinho também pra vocês verem. Acho que já viram também eu descongelando nesses potinhos aqui, ó. Também congelo nesses potinhos aqui. Depois, é só pegar, é? Eu deixo ele um pouquinho fora descongelando e depois coloco na panelinha pra esquentar, gente. E interessante, né? Eu não coloco feijão quente aqui dentro. Depois que o feijão já tá frio, daí que eu divido ele nos potinhos. Pra não colocar quente no pote de plástico, né? Então, eu tô fazendo aqui a minha carne. Daqui a pouco, eu coloquei aqui na pressão, gente. Que agiliza um pouquinho o processo. Vocês já viram que eu sou aquela pessoa adepta de quê? De panela de pressão, né? Sou adepta, gente. Olha só que fofinha. A Carol quis levar esse livrinho aqui, que foi um livrinho que a gente fez ontem, né? Do alfabeto, a gente tá começando. Tô pegando agora letra por letra com ela. Ela tem aqui na porta. Deixa eu mostrar até pra vocês. Eu já mostrei no vlog de ontem, né? Mas, caso você não tenha visto, né? Ela tem aqui na porta. Esse alfabeto móvel aqui. Vou deixar até pra vocês o link aqui embaixo. A parte de trás, quem fez foi a Jaqueline Tomasi. E essas letrinhas aqui, quem fez fui eu. Então, se for um trabalho em conjunto, que a gente fez pro projeto Atividades em Casa. Sempre me confundo, que a gente tinha o projeto Criatividades no Lar, né? Mas, a gente fez pro projeto Atividades em Casa. A Jaqueline fez a parte de fora ali e eu fiz os que colocam dentro. Então, a gente já tem aquele ali, que a gente usa pra trabalhar os vogais. E agora, eu achei esse site aqui, que eu já usava ele, mas não tinha me tocado, que tinha tanta coisa legal. Esse arte de ensinar e aprender. Que eu já falei ontem pra vocês, pra não me tornar repetitivo. Não vou falar tudo de novo, pra ver o vídeo aqui, ó, nos cards, tá bom? Mas, o que que aconteceu? A gente fez ontem o da letra A, né? O do alfabeto ali, a primeira letra, a letra A. Bem bonitinho, gente. Eu gravei um videozinho pra vocês, dessa atividade aqui. E, quando a gente terminou, o que que a Carol disse? Que ela queria levar pra mostrar pra Prof. Jéssica. Olha que fofa, ó. Tão lindinha. Queria mostrar pra Prof. Jéssica. Então, eu levei. Ela levou, mostrou pra Prof. Jéssica, eu já trouxe pra casa. Acabei de colocar aqui já o franguinho, coloquei a panelinha de pressão. O arroz já tá quase pronto, gente. Olha isso. É coisa bem rápida mesmo, ó. Tá começando a dar o barulhinho aqui, ó. Quando der o barulho mesmo de começar a dar a pressão, eu vou contar só 5 minutinhos e daí já posso desligar. Olha só. Só pra dar aquela cozidinha mesmo. E aqui, ó, o arroz já tá quase pronto. Eu vou pegar já a tampinha. Eu gosto de colocar a tampinha assim, ó, gente. No meio agora. E eu deixo aqui mais um pouquinho. Tem gente que não tá cansada de estudar, eu acho. Em vez de tomar banho, ela quer o quê? Fazer atividade. De quem que é essa letra aqui? Que letra que é essa? Que letra que é? Caralho. Mas que letra que é? Como é que se chama essa letra? A senhora. Tá, mas como é que se chama essa letra? É a letra? C. É assim o C. Isso, é assim o C. Ela tá escrevendo o nome dela ali agora. Tô fazendo o livrinho da letra C. Seria o livrinho da letra B, né? Mas ela chegou em casa pedindo o livrinho da letra C. Eu coloquei aqui o livrinho da letra C pra ela começar a fazer o livrinho, né? Vamos tomar banho daí depois? Ela tá escrevendo o nome dela. Ela tá usando bastante, gente. O calendário, esse aqui é o calendário de outra semana, ó. E ela tá usando eles como... Ou então ela pega aqui. Esse aqui a gente tem que colocar aqui, ó. Segunda, terça e quarto. Hoje é quarto. A gente tem que colocar aí as carinhas e ela tá usando como... Que lá eles usam na escola o crachá, né? Loucinha lavada, gente, ó. Acabou de apitar o micro-ondas ali. Olha só, só deixei aqui isso aqui. Por quê? Eu vou, gente, fazer agora uma gelatina cremosa que eu vi no Facebook. E eu tô doida pra testar. Doida. Olha só, é bem prático, gente, ó. É uma caixinha, né? Um pacotinho de gelatina do sabor que você quiser. Eu vou usar esse daqui. Opa, caiu. Esse sabor aqui. E 250 ml de leite quente. Coloca aqui assim. Bate ele. Coloca aqui num refratado e coloca na geladeira. Gente, fácil demais, né? Fácil demais. Eu vou fazer, vou testar e conto pra vocês. Eu vou fazer agora e depois eu coloco a Carol pra dormir. Daí depois da tarde a gente tem algo pra comer. Olha eu ali. Oi, gente. Olha isso aqui, gente. Ficou pronto. Olha só isso daqui. Tá uma delícia. Uma delícia, gente. Delicioso demais. Tô até com vontade de fazer na próxima festa da Carol a gelatina desse jeito aqui. Tá sensacional, gente. Muito deliciosa. Vale a pena você conferir, você testar essa receita aqui, gente. É muito prática. Tá anoitecendo, gente. Olha só. Olha que lindo. Olha a estrela. Olha que imagem linda. Gente, eu amo, amo, amo essa cor, assim. Essa transição dessa cor. E a estrelinha lá em cima. Olha que coisa mais linda. Que lindo, gente. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E aqui dentro nós estamos o quê, gente? Com a mesa. Olha só. Lembra as roupas? Então, aproveitei e recolhi roupa que eu tinha lavado, né? Que já recolhi que tá aqui. E já vou dobrar tudo, gente. Vou dar um jeito em tudo isso daqui, gente. Pra já resolver isso daqui. Deixar isso aqui, ó. Porque eu tô cansada, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só fico falando assim, né? Mas eu tô cansada de ver a minha mesa com essa parte de lá travada por causa das roupas. E é uma coisa, né? Se tu deixa um pouco, vai acumulando, acumulando, acumulando. E tu vai colocando, vai colocando. Então, eu vou começar dobrando por aqui. Já pego aquelas ali e já resolvo tudo. Gente, eu tô aqui no computador. Agora, deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo. Olha só. Já sabe o que é isso? Você conhece isso daqui? Essa parte, né? O que é, gente? É o escudo da Patrulha Canina. Olha que show. Eu tô montando lá pra Empório Artes e Festas, que é a empresa da Jaqueline Tomasi, um painel. Vai ser assim, esse escudo aqui da Patrulha Canina. E nós vamos ter também duas placas. Então, eu tô fazendo pra ela. E amanhã eu vou lá na casa dela e já vou levar isso daqui. Que a Jaqueline, ela sempre encomenda comigo essas plaquinhas aqui pra colocar nas festas dela, gente. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo como é que eu faço esse processo. Até teve uma amiga aqui do canal que falou que tem uma forma, uma outra forma que também dá pra fazer. Mas eu ainda não testei. Eu vou testar, porque ela falou pra mim que dá super certo. Quando eu fizer, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá? E é bem legal, gente. Olha só. Eu tenho aqui, ó, as imagens da Patrulha Canina, os elementos da Patrulha Canina. Que nesse, ó. Ah, Jaqueline, ela tá usando esse daqui, né? Que é a da Patrulha Canina mesmo, a Paw Patrol. Acho que é assim que fala, né? Mas já pensou você fazer também pra festa do seu filho com esses escudos aqui e colocar o nome da criança aqui dentro? Olha que legal. Tem assim também, ó. Você pode colocar o nome da criança aqui dentro, a idade, fica o nome da criança e a idade e fazê-lo também. É muito legal, gente. Muito legal. Você consegue variar e... Dessa vez eu tô usando o papel Opa Line, que não é o papel fotográfico. E depois a gente coloca no EVA. Sensacional. Eu mostro depois elas prontas pra vocês com certeza. Olha aqui, ó. Tá tudo cortadinho aqui. Olha só que legal, gente. Tudo recortadinho. E o legal, gente, vocês conseguem cortar isso aqui na mão. Não precisa ter a máquina pra cortar. Corta na mão mesmo. Agora eu tô aqui colando as partes. Então, as quatro partes recortadas. Pra colar, eu coloquei aqui, ó. Um pedaço de fita durex. Aquelas fita durex larga. Eu prefiro a fita durex larga do que aquela fita mais fina, né? Essa fita aqui, olha só. Ó, eu gosto dessa aqui, a da 3M. Ela é muito boa, muito boa. Então, coloquei aqui em uma das partes. E agora, eu vou posicionar essa daqui no lugar certinho. Só que eu vou largar o celular pra que não fique torto, né? Porque na hora que cola aqui, já vai grudar. Depois eu venho, coloco o durex aqui. Trago essa outra parte pra cá. Como se fosse um quebra-cabeça, gente. Que você vai grudando com a fita durex. E aqui, como é que ficou, gente? Como ficou grandão, olha só, em relação à mão da gente. Olha só, ficou bem grandão. Então, imagina aqui, ó. O nome da criança e a idade da criança. Também fica sensacional pra você, mamãe arteira aí, né? Que gosta de fazer mamãe festeira, né? Que gosta de fazer a festa dos seus pequenos também. Você pode fazer também um painel desse daqui. Agora, ó, aqui atrás, tá tudo com o durex, a fita durex. Agora eu vou passar a fita dupla face. Então, eu vou pegar a minha fita dupla face. Eu uso essa daqui, ó. Tô usando essa daqui da Adere. Vou colocar a fita dupla face aqui e vou colar no EVA. Deixa eu te mostrar, então, aqui, ó. Já tá pronto aqui esse daqui. Estão todos eles já colados. E aqui atrás, ó, eu já coloquei a fita dupla face. Gente, eu encho de fita dupla face. Encho mesmo. Tá bem cheio aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu tô ali com as folhas em EVA. Eu vou começar com esse grande aqui. E aí, o que a gente vai fazer, gente? Dica pra você também fazer aí. Aquele que eu mostrei essa semana que eu fiz, eu não mostrei assim o passo a passo dele, né? Então, a gente vai posicionar aqui. Vamos colar. E daí, vamos recortar aqui, ó, na lateral. Tá vendo? E ele vai ficar grossinho porque ele tem a folha de EVA atrás. Prontinho, terminei aqui, ó. Agora, então, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica pronto. Olha só, gente. Eu tô aqui, ó, de longe pra vocês verem. Eu já mostrei também ali no batizado da Laura. Mostrei também o que eu fiz aqui pro aniversário da Carol. Mas olha só, gente, que sensacional que fica. Aqui, ó, o EVA tá atrás, tá bem firme, bem fixo. Aquela parte do durex não tá aparecendo. Aqui, ó, pra esse daqui eu usei uma folha de EVA inteira e foram quatro folhas de impressões. Então, ele ficou maior. Já esses aqui, ó, são duas folhas de impressões, duas folhas A4 e metade de uma folha de EVA. Então, aqui, ó, foi uma folha de EVA e aqui uma folha de EVA, entendeu? Deu pra entender assim mais ou menos como é que eu tô falando, né? Pra vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho, certo? Então, quatro folhas de papel A4, duas folhas de papel A4. Daí, como vai ser fixado lá na parede, no painel, vocês veem lá no vídeo da Jaqueline Tomasi, porque ela vai passar lá no canal dela certinho, gente, essa decoração aqui. E vocês podem conferir lá. O link do canal dela vai estar aqui no box de informações. E quando ela postar o vídeo, eu também vou deixar aqui no box de informações, tá bom? E se você gosta desse tema, né, da Patrulha Canina e também quer ver algumas caixas de personalizados, gente, eu tenho aqui no canal um vídeo de inspiração de personalizados do tema da Patrulha Canina. Eu vou deixar pra vocês também aqui no box de informações pra vocês poderem conferir essas caixinhas lindas desse tema lindo, gente. Um tema muito lindo, muito fofo e que você pode trabalhar muito com esse tema e fica uma lindeza. Como eu mostrei pra vocês, né, até a própria placa aqui, essa logo, né, da Patrulha Canina. Se você quiser, você pode fazer ela com o nome da criança e a idade e também vai ficar sensacional, né? Eu vou aproveitar, gente, já vou me despedir aqui de vocês. Deixa eu mostrar o trabalhinho que a Carol tá fazendo enquanto eu tava trabalhando. Traz aqui teu trabalhinho pra mostrar pro pessoal, Carol, que aqui a luz tá melhor. Olha só, gente, nós estamos no dia 5 de setembro, amanhã dia 6, dia 7 de setembro, dia da independência. E ela está fazendo o quê? Pintando a bandeira do Brasil. Mas então tá, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal. Espero que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Um beijo no teu coração e até amanhã. Tchau! 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 Se inscreve na mamãe da Carol, não esquece, tá vendo? Se todo mundo é... Tchau! Tchau!